e aí galera mais um vídeo demonstração já pegando em bala e vocês que gostaram das casas aí que eu estou compartilhando fazendo a demonstração é sai um novo pacote de casas do alessandro souza aqui que eu vou deixar o link aí também na descrição vamos fazer uma demonstração rápida dessas casas irá vindo esse pequeno pacote quatro casas novas pra vocês aí que você fazer suas modificações então temos aqui ó uma duas três quatro e um local no mapa que quase que não dá pra enxergar de tão pequenininho que tá então eu já fiz o download adicionei na pasta do molde loado aqui o pacote tá aqui algumas fotos o local local já sei de coro né então eu vou ir lá rapidinho com vocês aqui o pacote aqui rapidinho a gente já faz a demonstração então tem uma casa bem no comecinho ali na na grove street cadê deixa eu dar um pulo aqui ó na grove street já vai ter um uma casinha logo aqui cadê de frente aqui azul ó temos aqui uma casa azul tá vou demonstrar mais rapidamente que o vídeo fica mais rápido aí tá então olha só uma coisa que eu gosto bastante são que elas são texturizadas é isso que eu acho legal as paredes chalpiscadas tá são bem leves essas casas aqui é bem básico mesmo pode não aparentar mas elas são muito básica mesmo é só para para tirar fotos assim na frente dela botar uns veículos aí lançar vai ficar um gta meio que brasileiro sabe pessoal que faz modelagem 3d adora essas coisas assim para poder dar um outro ar ao seu gta san andreas olha só o estilo que fica né vocês nem precisam ficar entrando na casa que não tem muita coisa lá dentro da casa não tá só para você dar um ar diferente no cenário de do seu gta san andreas aqui mesmo vai ter uma outra vou tentar ir de moto mesmo por aqui ó então aqui na grove street já vai ter um aqui de frente certo aqui ó deixa eu ver acho que é aqui ó do lado do pen spray aqui se eu não estiver enganado deixa eu dar um pulinho até lá ok eu já caí de frente com a casa aqui ó aqui ó bem em cima acertei na veia temos essa outra aqui só que eu não gostei da textura dessa daqui ó porque é a cor sólida como eu falo é isso aqui não tem textura é a estrutura 3d que parece que parece desenho né vai ser um desenho animado então tem que ter umas texturas mas também tá legal a ideia da casa aqui ó casa grande tem logo uma piscina aqui ó a parte de dentro está mais texturizada tem uma piscina uma pia aqui para fazer churrasco tem um corredor aqui e aqui é só mais para vocês verem mesmo estabelecimento aqui já dá para pegar um atalho e subir aqui para cima do telhado para entrar nos quartos aqui né vai ter uns quartos aqui e já pula logo para o outro lado aqui deixa eu conseguir subir no telhado de novo lá dá para subir aqui ó e já cai aqui na parte de trás ó já tem outras casas aqui embaixo e por aí vai tá quem quiser tirar umas fotinho aí como disse é modificações básica aí tá caiu o cd para você só dar um ar diferente no seu gta aí tá porque que nas casas aqui algumas casas pode ter um erro ou outro de parede invisível tem uns bugzinho né como disse é casa só pra modificar o seu gta deixar mais mais com cara de brasileiro né algo meio estilo 171 tá e o outro local no mapa é aqui ó no na antiga casa do dele aqui ó vamos lá aquela casa que eu postei no vídeos anteriores ó ele altera você tem que desativar ela ó essa daqui ó deixa eu ativar aqui ó se ela tiver ativada no seu gta vocês desativem ela ó essa casa aqui que eu mostrei antigamente certo então diminuiu a prioridade ou removo ou desativa desativar aí aparece a nova ó ainda prefiro a anterior mas essa aqui também tá tá bem remodelada linha também ó tá tem uma piscina ali interior da casa texturizada que eu gosto é das texturas temos aqui uma sala aqui deveria ser os banheiros deixa eu aproximar essa câmera aqui e um outros quartos aqui tá vocês vão ver aí quando vocês fizeram o download aqui ó piscina e tudo mais ó esse buraco na parede aqui pra visualizar os veículos que vocês estacionarem ali e já era casa muito legal e a outra casa fica bem aqui ó já mostrei aqui ó cadê cadê mais pra fora aqui do mapa aqui ó aqui perto desse caminhãozinho aqui ó onde tem um posto de gasolina não sei como é que eles colocaram essa casa aqui ó mas tá aqui ó olha aqui já aparece aqui ó certo olha aí fácil de encontrar ó tem uma escadinha ali aqui mais uma casa pra você ficar tirando fotos e prints montar aí seus veículos olha no interior aqui ó tem uma tv aqui de lcd de plasma lcd de led no quarto banheiro e a cozinha aqui é uma casinha meio espremida mas dá pra você zoar aí tá e é isso aí galera quem quiser fazer o download esse pequeno pacotinho vou deixar aí no primeiro link da descrição do vídeo ó ficou bem legal a casinha ó beleza então então fui e aí 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 e aí